Café de Amanhã Café de Amanhã Café de Amanhã Café de Amanhã Chantar 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 Carne 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 Coccinho Cufinho 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 Conversa 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 Chapéu 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 Quente 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 Chique 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 Caminhar 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 Leite 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 Café de Amanhã Café de Amanhã Café de Amanhã Chantar 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 Carne 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 Cufinho 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 Conversa 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 Chapéu 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 Quente 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 Fique Fique Caminhar 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 Leite Leite Calça 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 Pão 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 Louco 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 Exporte 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 Ausente 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Boca 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 Batata 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 Senhorita 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 Calça Calça Pão 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 Louco Louco Exporte 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 Ausente 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 Eu vou Eu vou Am skate Alguém Boca 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 Batata Batata Para trás, para trás, senhorita, senhorita, mosca, mosca, mosca. Tio, 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 baixa, 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 baixa. Baixa, sicar de pé, sicar de pé. Patrão, 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 patrão. Velho, velho, velho. Feliz. 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 Prisão. 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 Quaçar. 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 Lápis. 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 Mosca. 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 Tio. Tio. Baixa. Baixa. Ficar de pé Ficar de pé Patrão Patrão Velho Velho Feliz Feliz Prisão Prisão Caçar Caçar Lápis Lápis Difícil 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 Saia 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 Conforme 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 Camisa Camisa Pergar 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 Ombro Ombro Preto 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 Peito 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 Alto, 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 difícil, difícil, saia, saia. Com fome, com fome, camisa, camisa, pergar, pergar, ombro, preto, preto, peito, peito, bravo, bravo, alto, alto, fábrica, 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 fábrica. Arroz, 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 arroz. Imenso, 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 imenso. Reposa, 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 pipa, pipa, pipa. Romance, 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 romance. Orgulho, 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 orgulho. Rocha, 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 rocha. Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Coelho, 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 coelho. Coelho, coelho, coelho. Fábrica, fábrica. Arroz, 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 arroz. Arroz, arroz, arroz. Imenso, imenso, imenso. Reposa, reposa, reposa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa. Romance, romance. Romance. Orgulho, orgulho. Orgulho. Rocha, rocha, rocha. Pedir amprestado Pedir amprestado Coelho, coelho, coelho. Descansar 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 Refinno 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 Guarda 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 Tios 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 Pimenta 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 Geleia 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 Ódium 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 Água 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 Vejo 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 Cozinhar 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 Descansar 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 Fino Fino Guarda Guarda Tiers Tiers Pimenta Pimenta Geleia Geleia Ódio Ódio Água Água Vejo Cozinhar 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 Golpe 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 Aguarde 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 Nouvemente 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 Socorro 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 Filha 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 Velozes 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 Experimentar 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 Amiga 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 Ver 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 Golpe 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 Aguarde Novamente Audem Novamente 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 Chão recurring choo socorro Socorro Filha Filha Velozes Velozes Experimentares Experimentares Amiga Amiga Ver Ver Exame 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 Faço 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 Costa 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 Caro 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 Porta 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 Chegaz 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 Filho Memória 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 Cor 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 Volta 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 Exame Exame Faço Faço Costa Costa Caro 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 Porta Porta Chegado 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 Filho 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 Memória 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 Cor 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 Volta 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 Desenhar 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 Pegue 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 Negrau 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 Régua 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 Vaca 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 Dança 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 Dião Dião Rompas 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 Casal 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 Desenhar Desenhar Gato 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 Pegue Pegue Negrau Negrau Régua 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 Vaca 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 Dança 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 Leão Leão Rompas Rompas Casal Casal Jardim 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 Humano 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 Relógio 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 Cola 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 Porco 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 Presente 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 Avô 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 Autónum 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 Jardins Jardim Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Joelho 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 Jardim Jardim Humano Humano Relógio Relógio Cola Cola Porco Porco Presente Presente Avô Avô Outono Outono Jardim Zoológico Jardim Zoológico Jardim Zoológico Joelho Joelho Comida 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 Açúcar 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 Ferver 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 Cão 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 Sobrinho 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 Perna 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 Caderno 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 Vizir 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 Cheio 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 Voto 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 Comida 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 Açúcar Açúcar Ferver Ferver Cão 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 Sobrinho 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 Perna 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 Caderno 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 Vizir 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 Cheio Cheio Voto 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 Contra 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 Concedo 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 Com sede, empurrar, 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 empurrar. Agora, 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 coronograma, coronograma, coronograma. Coronograma, 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 coronograma. Orar, sobrinha. 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 Azul. 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 Águia. 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 Contra. 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 Com sede, empurrar, empurrar, empurrar. Agora. Agora. Cronograma. 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 Sobrinha Azul Azul Águia Águia Cadeira 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 Pescoço 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 Legal 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 Estômago 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 Veja 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 Juquita 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 Ensinar 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 Val 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 Olvo 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 Bambida 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 Bebida Cadeira 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 Pescoço 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 Legal 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 Estômago 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 Veja 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 Juquita 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 Cadeira Ense Bir Olve 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 Bebida Bebida Sanduíche 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 Saltar 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 Vesibol 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 Pulgar 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 Claro 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 Apreciar 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 Acertar 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 Nogás 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 Nogar Sanduíche Sanduíche Saltar Saltar Vésibol Vésibol Polgar Polgar Compreendo Compreendo Claro Claro Apreciar Apreciar Boa Boa Acertar Acertar Nogar Nogar Amarelo 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 Mão 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 Molhado 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 Vivo 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 Dedo 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 Vivo 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 Dar, 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 anel, 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 oficial, 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 amarelo, amarelo, mão, mão, molhado, molhado, vivo, vivo, dedo, dedo, vestem, 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 da, da, torre, torre, anel, 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 oficial, oficial, virar, 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 enviar, 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 fritar, 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 lavar, levar, 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 volaibol, 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 virar, 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 grosso, 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 Vitória 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 Kulkar 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 Enviar Fritar Fritar Lavar Lavar Volaibol Volaibol Berbeiro Berbeiro Grosso Grosso Vitória Vitória Culcar Culcar Precisar Precisar Ponto 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 Guache 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 Palco 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 Cozinha 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 Guumbear 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 Salvagem Selvagem 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 Fraco 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 Castanho. 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 Ponto. Ponto. Gás. Gás. Palco. Palco. Cozinha. Cozinha. Bombear. Bombear. Selvagem. Selvagem. Fraco. Fraco. Atrás. Atrás. Rã. Rã. Castanho. Castanho. Sujo. 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 Cultar. 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 Trancar. 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 Fêmea. 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 Mentira. 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 Lição. 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 Lição Doces 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 Tartaruga 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 Mensagem 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 Osso 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 Sujo Sujo Cultar Cultar Trancar Trancar Fêmea Fêmea Mentira Mentira Lição 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 Doces Doces Tartaruga Tartaruga Mensagem 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 Osso 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 Inferior 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Assar 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 Encontrar 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 Fácil 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 Elogio 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 Obrigado 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 Bravo 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 País 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 Pintura 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 Inferior Inferior Por aí Açar Açar Encontrar Encontrar Fácil Fácil Elogio Elogio Obrigado Obrigado Bravo Bravo País País Pintura Pintura Darf 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 Elfante 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 Viver 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 Péle 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 Serpente 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 Gritar 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 Fumaça 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 Dedo do Pé Dedo do Pé Dedo do Pé Dedo do Pé dirigir 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 garfo garfo ilfante ilfante ler ler viver viver pele serpente serpente gritar gritar fumaça fumaça ver do pé ver do pé dirigir dirigir preencher 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 giz 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 pausa 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 esperar 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 academia 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 placa 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 Comer Cantares Verde Verde Preencher Preencher Giz Pausa Esperar Esperar Academia Academia Placa Placa Comer 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 professor professor cantares cantares verde verde aprender 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 ponto 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 mudança 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 ente 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 terminar 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 almoço 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 Almoço. Mandar. 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 Leva. 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 Amor. 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 Aprender. Aprender. Ponto. Ponto. Mudança. Mudança. Antes. Antes. Bolsa. Bolsa. Terminar. Terminar. Almoço. Almoço. Mandar. 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 Leva. Leva. Amor. Amor. Meçã. 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 Trabalho. 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 Cortar. 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 Faca. 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 Sozinho. 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 Interruptor. 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 Sonho. Sonho. Sonho Pequeno 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 Ponc 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 Músculo 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 Maçã Maçã Trabalho Trabalho Cortar Cortar Faca Faca Sozinho 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 Interruptor Interruptor Sonho Sonho Pequeno 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 Ponte Ponte Músculo 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 Pópto 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 Cedo 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 Escolher Escolher Escolher, 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 somente, 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 rato. Rato, convite, 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 convite. Cotevelo, cotovelo, cotovelo. Pai. 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 Dóce. 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 Pópto. 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 Escolher. Somente. Somente. Rato. Rato. Convite. Convite. Cotevelo. Cotevelo. Pai. Pai. Doce. Doce. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. A floresta. A floresta. A floresta A floresta Morrer 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 Frango 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 Herói 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 Longo 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 Choro 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 Através 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 Orelha Avô 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 Sala de aula Sala de aula A floresta A floresta Morrer Morrer Frango Frango Herói Herói Longo Longo Choro Choro Através Através Orelha Orelha Avô Avô Urso 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 Bicicleta 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 Ampla 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 Vai Vai vai, 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 a luna, a luna, a luna, a luna, a luna, costeleta, 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 sangue, 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 comprar, 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 família, 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 olho, 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 urso, 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 bicicleta, bicicleta, ampla, 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 vai, 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 aluna, 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 costeleta, costeleta, sangue, sangue, comprar, 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 família, família, olho, olho, em, 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 muito, 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 desculpa, 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 casar, casar, Casar Casar Segredo 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 Doente 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Pé 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 Ótim 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 Ótimo Contar 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 Em 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 Muito Muito Desculpa Desculpa Casar 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 Segredo Segredo Doente 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 Com licença Com licença Com licença Pé Pé Ótimo 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 mover vender 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 fora 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 azidar 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 ambos 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 vegetal 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 manter 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 corpo 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 clima 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 quer 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 mover mover vender 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 fora 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 azidar 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 ambos 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 vegetal 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 manter 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 corpo 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 clima 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 quer quer cabelo 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 esperança 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 Visita 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 Depois dê Depois dê Depois dê Depois dê Puxar 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 Ventoso 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 Triste 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 Durante 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 Mueva 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 Futebol 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 Cavalo 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 Esperança 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 Visita Visita Depois dê Depois dê Puxar 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 Ventoso 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 Triste Triste Grande 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 Mueva 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 Futebol 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 Jovem 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 enfermeira estude estude certo 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 mate 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 venia 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 Bombeiro Bombeiro Lento 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 Perguntes 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 Jovem Jovem Nadar Nadar Enfermeira Estude Estude Certo Certo Mate Mate Venha 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 Bombeiro Bombeiro Lento Lento Perguntes 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 Rir 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 medo 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 pat 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 apagador 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 latido 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 Rapido 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 Toque 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 Usar 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 Peixe 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 Gravata 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 Rir Medo 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 Padre Padre Apagador 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 Latido Latido Rápido 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 Toque 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 Gravata Tesouras 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 Alegria 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 De volta De volta De volta De volta Tia 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 Crescer 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 Policial 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 Nariz Seco 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 Dentista 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 Pogás 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 Tesouras Tesouras Alegria Alegria De volta De volta Tia Tia Crescer 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 Policial Policial Nariz Nariz Seco 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 Dentista 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 Pogás 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 Seco Cr Recently Increased Criscer Além Loials Crescer Dente Dentista Pogás Dente Barato 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 Dormir 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 Feio 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 Forte 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 Refeição 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 Juntos 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 Escova Esco responde Escove Escove Escova Escove Livro 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 Querida Querida Dente Dente Barato Barato Dormir Dormir Feio Feio Forte Forte Refeição Refeição Juntos Juntos Escova Escova Livro Livro Flor 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 Mesa 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 Borboleta 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 Contagem 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 Osso 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 Medicum 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 Buraco 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 Frio 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 Nublado 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 viagem 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 flor flor mesa borboleta borboleta contagem contagem osso osso médico 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 buraco buraco frio frio nublado nublado viagem viagem ervilha 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 bonita 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 responda 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 mãe 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 gostar 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 Escrever Transportar 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 Imagem 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 Passar 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 Tigela 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 Ervilha Ervilha Bonita Bonita Responda 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 Mãe Mãe Gostar 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 Escrever Escrever Transportar Transportar Imagem 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 Passar 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 Tigela 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 Baixo 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 Mal 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 Fresco 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 Pato 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 Preocupação 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 Pensar 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 Conhecer 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 Dinheiro Dinheiro Chuteiras Fortuna Vacho Vacho Mau Mau Fresco Fresco Pato Pato Preocupação Preocupação Pensar Pensar Conhecer Conhecer Dinheiro Dinheiro Chuteiras Chuteiras Fortuna Fortuna Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Sentar 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 Sorriso 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 Säge 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 Virfica 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 Amarbo 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 Por 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 Bode 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 Corre 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 Falar 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 Carne de porco Carne de porco Sentar Sentar. Sorriso. Sorriso. Segue. Segue. Verifica. Verifica. Amarbo. Amarbo. Por. Por. Bode. Bode. Corre. Corre. Falar. Falar. Corre. 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 Obrigado.